O que a gente acha é que tem um ladrão aqui na Maia Mansão. Ué, mas como é que vocês viram aqui no ladrão nelas e faz um tempão que vocês vão entrar lá? Como assim uma das coisas dos meninos? Ó, tem umas coisas que tem cílios, meu irmão, é tão nosso! Obrigada. Não, você tá vendo? Ela tá mexendo no nosso, você tá... É, eu já falei com a nós pra parar com isso. Tem que parar, ué, das suas ladelas. O que que sumiu o seu, Vitor? Sumiu a minha blusa. Subiu, o meu carregador. Ó, de Sara, Sara, não é alguma pessoa? Não, é chinelo. Minha chinelo, Felipe, o que é que sumiu? Chinelo. A minha blusa preta, aquela com a cabela. É a Sara! É a Sara! É a Sara! Mó, tem um bolso ali em cima. É, viu, gente? Deixa eu ver. Aqui é as coisas do Vitinho. As coisas do Vitinho tá amadas também, né? Mas parece um pilhada nossa. É, tá bem arrumado. É, tá bem arrumado. Nas gavetas, gente, tecnicamente deixam lá. Aqui é as coisas do Resente. Dá pra ver que é um negócio de saco. Essa também tá amigável aqui, tudo? Tem nem roupa ali. Ai, eu não vou pra blusa. Será que essa blusinha é do Resente? É, essa aqui é do Vitor. Ó, as malas do Resente. Tudo também sem roupa, parece que é do Resente. Cadê, gente? Isso aí embaixo. Ah, tudo vazio. Gente, vocês viram então onde? Aqui, eles estão deixando as roupas deles. Nas gavetas. É, deve ter colocado nas gavetas. Aqui tem o quê? Gente, eu acho que as coisas de vocês não estão aqui, não. Aí é do Felipe. É, eu acho que tem uma coisa aqui. Aqui embaixo, ó. Ai, gente, acho nada a ver se vocês ficarem aqui olhando isso. Eu não acho que tá aqui colado de vocês. Até porque, pra que que os meninos vão pegar, colar... Olha, ó. Essa bolsa aqui, ó. Cheia de... Gente, pra que que os meninos vão pegar, colar de menina, pulseira de menina, óculos de menina? Óculos eles sempre usam, ó. Eles pegam tudo nosso. Eles adoram que ficam colocando pulseira nova, lá. Eles acham tudo em que eu tô contando. Eu acho que as que fica, tem uns que eles vão até no carro deles. O que que é isso que lá? Eu não sei, é que, ó. Já roubou um colar de alguém que esse Felipe não usa isso. É, o Felipe não usa isso. Ah, do Resente, eu acho. E já volto o Felipe? Será que o Felipe tá pegando as coisas dele? Tá vendo, mãe? A gente tá falando. Tá pegando uma coisa. Talvez é bom chamar alguém aqui, né? Chama a minha mãe lá. Posso? Posso mostrar o Felipe o que é isso aqui, ó? Pode. É isso? Tem ali, tem ali. Eu sou o que faz isso aqui. É o cordão do Felipe. Ah, é o Felipe nem mesmo esse tipo de cordão. Não, é o cordão dele. Não é, não. Só mexendo, não. Aqui esse não precisa de mexer lá pra pegar nas coisas. Não, mas a gente tem que saber. Não, tem que saber nada não. Vocês não vão ver a gente, nada a nossa. Nada a ver. A gente tem que fazer o nosso colar. A gente tem que fazer o nosso colar. Gente, para de brigar. Não, você tá vendo? Não, tá mexendo nossas coisas. Eu já falei com elas pra parar com isso. Tem que parar, ué. As coisas na delas, as coisas na delas. Cara, não parece que é coleira. Ele nem usa, é só não. Essa é de Felipe. Eu vi, ele usou mais responsável. É coleira, é por que vocês vão mexer nas nossas coisas? Pede, procurar as coisas. As coisas. A gente vai pegar a bolsera de mulher, irmão. Eu tenho certeza que eu vou cortar. A gente já vai pegar o seu óculos, gente. Ah, eu não sei que você tinha que usar o óculos, gente. Ah, eu não sei que pegou a minha blusa do Japão aqui assim. Pegou essa blusa aqui. Aliás, fui eu que peguei hoje. Ah, eu peguei. Eu nem vi os filhotos, né? Vocês só ficam usando as suas coisas. Eu peguei hoje. Eu peguei hoje. É, eu peguei hoje. É, eu peguei hoje. Aquele chinelo ali tava ali o tempo inteiro. Ah, eu peguei hoje. Eu peguei hoje. É o que é o que é o meu piscina. Não é, mano? Não é? Tinha. 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 É, eu peguei hoje. É, eu peguei hoje. E meu blusa? Só que eu cheiro minha roupa. Nós acharam nada meu... Ah, vai lá embaixo, vai pegar a minha blusa igual você queria. Gente, o que é isso? Eu tava toda ali. Eu tava todo ali. Eu tava todo ali. Eu tava todo ali. Isso aqui não é de ninguém, não. Vocês estão curtindo, gente. Eu acho que não. Ah! Pega aí, gente. Pega aí, gente. Dá pra saber qual cabelo. Porque o dela é bem. O que é isso, Paduel? Vamos saber. Já sabe aquela blusa verde. Tô nem afusando. Olha aqui, ó. A blusa, a blusa que você tá é minha. A blusa que você tá é minha. A blusa que você tá é minha. Mas você mereceu. Gente, o que que tá... Gente, vamos parar de brigar, velho. Por causa disso. Vocês sempre emprestaram as coisas um pros outros. A gente tá brigando porque elas estão de opção. E você pegou meu óculos. Eu nem peguei. Eu nem visse óculos. Eu nem uso verde. Você é um zorra. Você servei minha moela. Gente, para com isso. Eu vou pegar o meu óculos. Eu nem sei o que eu faço. Tira a minha blusa e tal. Tira a minha blusa. Tira a minha blusa. Gente, o que que é isso? Tira a minha blusa e pega o meu óculos. Não, tira. Eu vou sair da minha blusa. Gente, para agora. Gente, calma. 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 Para de mexer nas coisas deles. Então, mas eles se tornam na minha casa. Não. Para. Para. De falar que eles pegaram as coisas de vocês. Porque vocês não sabem. Mas sumiu a nossa também. Você acha que a gente ia pegar e colocar na coisa dos outros? Eu não sei. Eu não sei. Não sei. O que que sumiu o seu, Vitor? Sumiu a minha blusa. Sumiu o meu carregador. Ó. A Sara sumiu alguma pessoa? Sumiu o meu chinelo. Sumiu o chinelo. Felipe, o que que sumiu? Chinelo. A minha blusa preta. Aquela com a caseira. Moisés. Chinelo. Vocês acharam o meu chinelo, pá, mas... Meu carregador. Aí. Se a gente ia pegar alguma coisa, alguma coisa não se colocar na coisa de vocês. Mas eles estão usando as nossas coisas o tempo todo. Mas a gente pega. Vocês também usam as coisas deles. O Rezende tá com a blusa da Milena, só que a Manoela tá com a blusa do Rezende. É, mas uma coisa também. Vitor tava com o nosso moletom e acabei de deixar ali. Era mesmo. E eu pedi pra vocês. Não pediu. Não pediu. Foi nós três. Foi nós três. A Manoela usou o azul. Não pediu. Não pediu. Você usou o de Robert. E eu usei o da Jogger. Eu usei o vermelho. Para de ser mentirosa. E outra coisa. O vermelho tava lá no fundo e o Rezende acabou de jogar esse boné lá em cima. Olha só. O vermelho tava aqui. Aí eu tirei pra colocar minhas coisas. Eu coloquei ele aqui. Não sei. Quem jogou lá atrás não. Não fui eu. Nem eu. Mas Vitor não roubou. Não diria. E eu ainda pedi pra vocês. Vocês deixaram. Que eu ainda ia usar o vermelho. Você falou assim. Não, eu vou usar. Aí eu vou... Foi assim. Gente, velho. Para de brigar. E você também. Que você fica com a blusa da Sarah todo dia. A Sarah esqueceu uma blusa aqui que você virou dona dela. Ela não vai até agora. Vai lá. Ela esqueceu aqui. Ela deixou. Não deixei não. Não esqueci aqui. Eu falei blusa preta com a caveira no meio. Eu falei blusa preta com a caveira no meio. Minha blusa preta com a caveira no meio. Aquela com a caveira no meio. Tá bom. Mas como é que a gente vai saber se a gente trouxe a blusa ou não trouxe? Eu vou pedir aqui. Há dois dias atrás. É. Três. Três anos. Gente, não. Não. Tá demais já. Eu acho que não é pra isso tudo. Não precisa. Não precisa brigar. E a gente vai deixar tudo aqui. Não tem nada a ser. Não tem nada a ser. Não tem nada a ser. Eu não falei que eu vou lá. Dê as minhas coisas, Manoela. Eu vou lá pra avançar as coisas de vocês. Gente, para. Vamos descer, vamos. Vamos pra lá todo mundo, vai. Bora, bora, sair. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Eu vou pegar. O que é que meu chinelo está fazendo no seu quarto? O que é que meu chinelo está fazendo no seu quarto? Eu nem uso meu quarto, sabe muito bem? E aí? Quem usa o meu quarto? É a Sara! É a Sara! Você já pegou, já. Não peguei nada. Gente, vamos pra lá. Você jogou nosso boné lá em cima? Não, eu quero a minha blusa. Eu quero o meu boné, você jogou lá em cima. Me devolve o meu anel que eu perco. Não, eu vou só me devolver quando você pegar. É quando você me devolver. Quando vocês me devolverem o óculos e a pulseira. Gente, por favor. Vamos, vamos descendo. Vai, vai, Milene e Manoela. Sai do quarto dos meninos. Desce, vai embora da nossa casa.